E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um dia de treinamento técnico marcial. Estamos fazendo a preparação aqui com o Alex Aquino, que é o nosso preparador de ação. Muito experiente. Como vocês podem notar aqui, seus cabelos grisos. Não é à toa. Já diz muito. Isso aqui são espadas e escudo de treino, né? Sim. As nossas de cena são um EVA, tipo um tatame, né? Um pedaço de tatame de espuma, de borracha, com coisa de couro, borracha. Essa espada já é mais elaborada. A gente começou com uma outra, que era plástico com espuma. Para ir pegando mais ritmo, né? Essa daqui já é. Olha, ela está até com umas marcas aqui de batalha. Essa daqui já trabalhou bastante. Essa já. E é muito interessante. O contexto da novela mostra a gente ainda com uma tecnologia muito rudimentar, de metalurgia e tal. Então, os armamentos ainda são bem precários, bem simples, pesados, rústicos. E aqui, como vocês podem notar, passando uma carruagem aqui de época também. E tudo é elemento de cena. Quando a gente vai construir uma batalha, tem que levar em consideração a qualidade do material, a superioridade ou se é inferior, a qualidade técnica do equipamento em relação aos oponentes, a experiência de combate. No caso, o meu personagem é mais experiente. A gente está construindo toda essa coisa do... Ele joga mais no contra-ataque, ele é experiente. Ele tem uma boa aptidão física. Então, ele usa isso a favor. Ao mesmo tempo, ele tem menos recursos, menos homens. E tudo isso entra na coreografia. A coreografia é toda contada, né? Um início, meio e fim. Tem os pontos de virada, que são muito importantes. Porque de cada personagem lutar num certo estilo, vamos dizer assim. Por mais que você olhando a grosso modo não existisse um estilo, mas cada pessoa tem sua identidade, né? Então, esse é um cuidado que nós estamos tendo, a mais até com o acompanhamento dos preparadores de elenco, pra poder não ficar uma batalha gratuita, né? As lutas não são gratuitas. Tem o porquê de cada personagem estar ali naquela luta. Então, a gente vai buscando isso e até respeitando essa diferença de material, bélico que existia. É, então a gente tá sempre correndo contra o tempo também, porque a novela, né? São muitos atores, muitos personagens, muitas frentes de gravação, muitos cenários, né? Então, a gente tem que correr contra o tempo. Aí, usa a minha experiência também com o Muay Thai Box. Ao mesmo tempo, sei lá, a base, que é com o pé muito solto, movimentado. O diretor já fala, calma, segura um pouco. Vamos fazer um pé mais plantado. A gente pega a referência do Karatê. Vai fazendo uma mistura, uma miscelânea, um blend ali, né? E vai evoluindo, vai ficando cada vez mais forte. E a esgrima moderna, ela entra como base só, né? Só como referência pra começar a desenvolver os movimentos. O próprio Muay Thai também tem a parte de armas também. Muay Thai quer dizer luta tailandesa. Exato. E lá também eles lutavam com armas. E eu tô fazendo aulas também em São Paulo de Cali, que é uma arte marcial filipina de lutas com bastões e lâminas. E tem um fundamento muito interessante também, que a gente tá usando aqui na composição do personagem. É muito legal isso daí. Eu tô bem empolgado, como vocês podem notar aqui. O Alex também. Alex é especialista na área. Já tá aqui também há bastante tempo. E vamos que vamos, né? É, mais uma. Trabalhar, mais uma. Uma honra. Parceria antiga. Muita coisa. Eu tô aprendendo muita coisa, porque eu fiz poucos trabalhos de época. Em 2013, eu fiz o Milagres de Jesus, um episódio aqui na Record. E foi muito interessante. Eu tive uma imersão. Foi curto, mas foi muito intenso. Foram umas três semanas, talvez quatro, com a preparação. E foi muito interessante entrar nos cenários, usar o figurino, sentir o tempo, que é diferente o tempo pra conversar, as respirações. É uma coisa que hoje é muito próxima das pessoas que vivem no campo. Aquele tempo que não tem essa pressa toda. Não tem que responder 30 WhatsApp, e-mail, Instagram. Então é outra coisa. E acho que isso a gente vai aprendendo a cada ensaio, a cada treino de luta. E tudo isso vai entrando. Por exemplo, como o personagem é um guerreiro bem experiente, então a cada treino, cada ensaio, eu vou buscando incorporar isso. O personagem também tem várias mudanças de fase, várias idades. E aí cada momento da história, ele tá com uma idade, tem que incorporar tudo isso. Na luta teve muita coisa nova também, porque meu primeiro trabalho com espadas, eu já tinha feito algumas aulas. Desde criança eu tenho coleção de espadas. No começo era de brinquedo, e depois eu passei a colecionar a espada medieval, katana de samurai. Eu tenho algumas espadas em casa. Até hoje eu viajo, fui ao Líbano uma vez, aí só descansei quando eu achei uma espada original. E aí foi um trabalhão achar, perrengue pra trazer, mas tá lá guardado. Um dia eu vou colocar tudo na minha academia em casa, eu vou colocar tudo na parede. Tem também o estilo da época. Então tem essa coisa do drill, que é a sequência de exercícios que a gente faz exaustivamente, que é muito interessante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Começa com a perna. Um, e dois, e três, e quatro, cinco, e seis. Isso aí a gente tem que ir fazendo, andando em círculo, até ficar bem automático, a ponto de você poder até usar a numeração na hora de fazer a coreografia, sem precisar lembrar. E isso é muito interessante. A gente vai aprendendo o tempo todo. Eu sou um faixa branca, mas um faixa branca empolgado. Pessoal, finalizando aqui essa experiência, eu quero convidar vocês a assistirem a novela Reis, que a gente tá fazendo com muito carinho, muito empenho, muita dedicação. Eu tenho certeza que vai ser uma história muito interessante, e que você vai gostar muito de conhecer um pouco mais desse momento histórico, desse momento bíblico, tão importante aqui na construção da sociedade ocidental. Vamos que vamos! Vai estar muito emocionante, muito divertido.